Oi. Fala, Marta. Tudo bem? Oi. Tudo certo? Fala rapidinho, que eu tenho três minutinhos assim. Claro, claro. Vai ser rapidinho então, tá? Eu queria, na verdade, te pedir um... Eu preciso de um... Você quer um café? Só um cafezinho, tem certeza? Não, obrigada. Quer um café? Olha o café. Não, não, eu tô bem, obrigada. Eu queria mesmo falar assim pra você... Tem que tomar um café, que se eu não tomo café essa hora da manhã, eu fico uma louquinha, zuretinha. Fala, fala, fala. Então... Espuma! Sem espuma não é café. É... É, então... Eu tava falando que eu... Fala, fala, fala. Fala pra mim. Fala. Fala, fala. Vai na tua, vai. Quando quiser a hora que você achar que é, fala. Vai, vai. Fala. 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 Vai, fala. Ô, Marta, eu falo eu ou eu falo você? Então... Eu trabalho aqui já há dois anos e nesse tempo todo eu nunca... Ai, puta! Pô, me queimou esse café, tá vendo? Não é bom café. Nossa, queimou. Tá quente a ciência? Agora não tá quente. Agora tá ótimo. Na hora tá muito quente. Entendi. É, porque eu trabalho aqui esse tempo todo, acho que eu mereço. Desejo a todas inimigas vida longa. Desculpa, eu tô com essa música na cabeça. Você sabe onde você fica com uma música latejando na cabeça e não consegue? O dia inteiro. Entendi. Então... Queria, na verdade... Ai! Meu Deus! Meu Deus! Que loucura! Ah! Me cagou todo de café. Você não quer se limpar depois? Todo aqui, ó. Tudo sujo. Eu vou falar rapidinho depois você limpa. Fala, claro. Posso, né? Então... Nesse tempo todo eu nunca tive um aumento... Credito em Deus, faço dele meu escudo. Eu preciso de um aumento. Fala mais alto que daqui eu não te escuto. Um aumento... Um aumento... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O aumento do meu... O aumento do meu... Quer que aumente o som? Não, não, não. O aumento do meu salário. Eu nunca tive um aumento em dois anos. Eu preciso de um aumento de salário. Olha só. Ou você fala ou a gente aumenta o som. Você não vai pedir pra aumentar o som e eu não ouvi o que você fala. Então você pede pra aumentar o som ou a gente conversa. Um aumento. Ah, muito escuro. Muito escuro. Aqui, aqui. Ah, essa luz. Ah, tô no olho. Ah, essa luz me cegou, Marta. Pera, agora que o som... Ali, 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 ali. Ali o ombro dos aliões. Eu não consigo enxergar direito, Marta. Presta atenção. Tá muito complicado. Ah, meu Deus, Paulo. Eu preciso de um aumento. Deu seus três minutos. Deu seus três minutos. Eu tô super cheio de coisa aqui. Reunião com o japonês. Se você puder se retirar, obrigado. A gente fala mês que vem. Oi, Marta. Tudo bem? Oi. Eu tava precisando que hoje você trabalhasse depois do expediente. Ih, olha só. Tô aqui na Xerox. Um minutinho que eu tô aqui. Eu não tô ouvindo aqui direito. Não, eu sei. Na verdade, eu precisava que você, hoje, trabalhasse... Ih, olha só. Marta. Isso aqui. Mais uma aqui. Eu não tô conseguindo escutar. Pode parar, Xerox. Só tirar a Xerox, não. Ih, peraí que esse papel aqui vai aqui. Isso aqui vai aqui também. Marta, Marta. Oi? Oi, oi, oi. Oi, se você trabalhasse depois do expediente pra mim, por favor. Ih, olha só. Ih, caiu tudo aqui. Calma, Marta. Não, peraí. Olha só como é que eu sou desgastrada. Tá caindo tudo aqui. Calma. Não precisa não, Marta. Olha só a foto aqui, menino. Não precisa não. Essa música é boa, né? É muito boa essa música. Não consigo tirar essa música da cabeça. Muito boa.